Oi galerinha, aqui é a Alessandra e no vídeo de hoje vamos falar sobre a adaptação de Perdida. Finalmente, Perdida vai virar filme! Perdida conta a história de Sofia, uma mulher realista, independente, que tem pavor da palavra casamento. A única coisa referente a com Mance que ela gosta são os livros da Jane Austen. Sofia, um dia, acaba comprando um celular de uma senhora e esse celular a transporta para o século XIX. Lá, Sofia vai encontrar com o belo Ian Clark, que vai pensar que a garota está confusa das ideias e vai ajudá-la levando-o para a sua casa. Sofia vai ter que aprender em viver uma época sem eletricidade, onde o banheiro fica fora de casa. Você tinha que caminhar e andar, tipo, alguns metros para poder ir ao banheiro. E shampoo, cosméticos, não existiam. A produção traz no elenco a Giovanna Grigio, como Sofia, e o Bruno Monteleone, como Ian Clark. O enredo é simplesmente fantástico. A questão do viagem do tempo e como a Sofia vai ter que aprender a lidar com isso é incrível e muito engraçado. Vai te arrancar muitas risadas. Será que ela vai se acostumar a viver há dois séculos anteriores do dela? Descubra isso, lendo o livro ou aguardando o filme que será lançado em 2023. E agora eu quero saber, hein, quais são suas expectativas para esse filme? Deixe aqui nos comentários. Vejo vocês na próxima sexta. Tchau, tchau!